Bom, então, o que eu estou falando é sobre o Pipeline Desenvolvimento e as automações que a gente está fazendo para provar um pouco da questão de contínuos e livre, a questão de DevOps. E só para falar um pouquinho do projeto que a gente trabalha, que é o Abril ID, para quem não conhece, então, é o single sign-on da casa, né, da Abril, então a gente tem em todos os sites da casa a possibilidade de fazer aí o login via a conta da Abril, ou então via o Facebook, Twitter e por aí vai. E também tem a possibilidade também de fazer customizações nele, né, então dependendo do site que você estiver colocando o login da Abril, você pode customizar ele da forma que você quiser, então isso é também uma funcionalidade bacana dele, né. Capricho, né, sempre que você faz seleção, quando aparece o rosto, você vai ficar homem, vai te dar capricho, cara. E a vantagem do Abril ID é que, assim, toda essa configuração é feita no tempo da criação lá dos objetos, essa parte tudo é feita em JavaScript, a gente vai falar mais a respeito disso, mas basicamente o Abril ID hoje é uma ferramenta totalmente configurável por parte das inúmeras relações que a gente atende e um dos pontos importantes aí é que isso tudo é feito do lado do cliente, não tem interferência, não é necessidade de deploy, a gente não precisa se preocupar em ficar alterando isso ou aquilo de acordo com a necessidade do cliente, que não é pouca, na verdade. E bom, falando um pouco da tecnologia que é utilizada lá, o Rails, não é novidade pra nenhum aqui, né, e óbvio por ser um widget, então tem muito de JavaScript no projeto também, então é bastante mesmo de JavaScript até por entregar via diversos widgets, né. O que tá por trás do Abril ID hoje é um serviço também construído no Abril, que também é um projeto da nossa equipe, que se chama APG, e basicamente é o responsável pela autenticação e autorização de todos os logins que um usuário da Abril faz lá, como o Ricardo disse, é o single sign-on, na verdade o Abril ID é o single sign-on, ele é a interface, ele é a cara do single sign-on, o single sign-on de verdade é o APG, é o nosso storage de informações ali, é o cara que guarda os dados do usuário, dados de perfil, as fotos, se o cara tem um nome diferente na Playboy, na Exame, enfim, todas as coisas que ele possa usar como dados e guardar isso, tá guardado no APG e o Abril ID é o cara que faz a consulta disso. Esse projeto, ele faz parte da iniciativa de DevOps na Abril, acredito que todo mundo já tem ouvido falar disso, e enfim, são áreas de conhecimento que estão colidindo aí. Hoje a gente tem mais voltado a desenvolvimento com pessoal de operações, infraestrutura e QA, mas uma filosofia que a gente tenta levar adiante, que o time acredita bastante, é que o DevOps em si, ele é só uma parte do todo, do que seria uma coisa, sei lá, um all ops, tudo ops, porque na verdade a ideia é você diminuir o peso na entrega de aplicação, na entrega de solução para o cliente, tirar o peso de cima da infraestrutura, não do ponto de vista que eles não devam fazer alguma coisa, mas de que todo mundo pode pensar um pouco a respeito antes de sair fazendo, antes de sair entregando, então desde o cara que vai pensar o produto, o requisito, o cara que vai desenvolver, o cara que vai testar, que vai implementar, todo mundo pode ter essa visão de operações, o cara, dependendo da hora que ele trabalha, não precisa saber as partes técnicas mais profundas, mas de qualquer forma, ter uma visão geral de como as coisas são feitas sempre ajuda muito na hora do produto ser desenvolvido, ser entregue de uma forma mais tranquila, mais sem muita turbulência no caminho, e todo mundo sabe que isso acontece bastante. Especialmente entre operações de infra, desenvolvimento, às vezes em algumas empresas existe uma rixa, uma separação, uma briga, isso é muito comum, e na abril a gente está tentando tirar isso, cortar isso pela raiz, porque realmente ajuda muito quando você não tem esse tipo de problema na comunicação ainda. E foi imprescindível também a questão de ter pessoas de infra trabalhando com a gente, mas inicialmente ali para começar os trabalhos, mas depois a gente acabou nós mesmos provisionando e fazendo as coisas que em outras vezes seria o cara da infra que estaria se preocupando. Exatamente. Aqui só alguns exemplos de outras empresas que também estão nessa mesma ideia de tentar diminuir o atrito entre as diversas áreas de conhecimento que influenciam no desenvolvimento das suas aplicações e das entregas que eles têm para resolver. Bom, e por que que a gente... o AbriOID, no caso, ele foi um... ele está sendo um piloto para a gente provar essas questões de continuous delivery, de... do DevOps. Então, mas por que que foi decidido o AbriOID? Bom, é um projeto que já está na produção, né? Então a gente já tem vários sites utilizando essa questão de... do login, do single sign-on, e é um projeto muito crítico. Imagina, de repente, o AbriOID fica fora e aí você não consegue acessar uma veja, sei lá, um flacar e todos os outros que... que têm esse widget do AbriOID, né? Então é um projeto muito crítico. Se ele cair, ele pode afetar praticamente todos os sites da AbriOID, né? Então foi escolhido ele também para ser o... a questão do... do piloto aí para poder provar essas tecnologias. Então aqui, como eu disse, né? São vários sites da casa, então praticamente se tiver algum problema com o AbriOID, você pode estar afetando aí várias marcas, né? Vários sites. E existe aquela necessidade de você estar entregando urgente as demandas para esse serviço que está na produção. Então, geralmente, chegam as demandas e acabam ocorrendo alguns gargalos. Todo o processo de desenvolvimento pode acontecer alguns gargalos. Por exemplo, desde a hora que entram funcionalidades para o desenvolvedor programar, de repente está entrando muitas funcionalidades que eles não conseguem lidar com tudo aquilo. Ou então o próprio processo de desenvolvimento pode causar algum gargalo. De repente, na questão da entrega, a infra pode não estar conseguindo atender. No caso do AbriOID, são vários projetos, vários sites e pode, de repente, estar entrando numa fila de atendimento. Imagina que você tem a sua funcionalidade para entrar na produção, mas existe um atendimento muito grande e você quer aquilo para ontem. Então, a questão do Continuos Livres seria um pouco para facilitar essa... Essa demanda, essa fila que se gera, ela está na entrega de features que uma redação precisa, por exemplo, mas ela também influencia bastante no desrespeito a partir da infraestrutura. As coisas precisam... Ah, eu queria uma máquina assim, eu queria essa feature nessa máquina que eu não tenho numa outra. Então, a fila e a ideia do DevOps é também juntar essas necessidades numa entrega só. Você tem entregas de ambientes completos e não só de uma aplicação que está lá dentro dela. E aí, é por isso que a gente fala muito e fala bastante lá de Continuos Delivery, porque essa é a entrega completa. Você vai entregar desde a máquina provisionada até o site front-end que está lá para o cliente. Essa iniciativa do DevOps tem tudo a ver com Continuos Delivery no AbriOID. E ela só foi possível de ser realizada por conta de um embasamento teórico forte. As equipes envolvidas estudaram, estudaram de verdade, foram atrás de literatura, de entender. Se bem que, por um lado também, um pouco de Continuos Delivery é quase tudo, é só literatura, só teoria. Você tem muito pouco aplicado, assim. As coisas que aplicam nem sempre mostram tudo de fase, nem sempre mostram tudo como fase. Então, a gente foi atrás de um embasamento, entender quais eram os pontos, quais eram as principais necessidades de quem desenvolve isso, os conhecimentos necessários e, especialmente, as boas práticas, como criação de Feature Talks, para você poder ligar e desligar as suas Features sem se preocupar com um Deploy, sem se preocupar com uma mudança muito grande. A ideia de você sempre fazer uma entrega a partir de um mesmo pacote. A partir do momento que o código foi gerado, foi tagueado, foi comitado, ele vai ser sempre o mesmo código que vai gerar todos os pacotes, que vão gerar todas as entregas até a produção. da mesma maneira como esses ambientes todos vão ser bem parecidos uns entre os outros. A produção é a nossa base e, a partir daí, você cria outros ambientes todos bem próximos ou mais próximos possíveis, possível para poder manter o processo. Você não testa só o código, você testa o processo, você testa o Deploy, você testa todo o caminho do software, para poder fazer as diversas entregas e poder ter múltiplas formas de você atender aí os seus usuários. Bom, falando um pouco da fase que está hoje a Abril nessa questão de Continuous Delivery. Então, a gente tem várias máquinas provisionadas, né? Então, a gente tem provisionado umas máquinas locais, aí a gente tem máquinas de, por exemplo, de DEV, que é quase uma máquina de QA, para poder integrar os códigos já numa outra máquina, e para ter uma validação, de repente, de um pessoal de Quality Achilles. Então, a gente tem as máquinas de DEV provisionadas, as de QA, as de Stage. Recentemente, na quarta-feira passada, a gente terminou de provisionar as máquinas de produção, mas calma, está provisionada a máquina de produção, mas vai ter que ter essa troca de chavinha, né? Ainda não vai ser tão simples você passar a utilizar essas máquinas provisionadas, né? Então, hoje, o que está rodando ainda é na máquina antiga, na questão antiga, e quando a gente estiver preparado, a gente vai trocar essa chave, né? E, então, a gente tem... A gente está ainda nessa fase de aprendizado, de processo, a gente ainda não está com todo o processo finalizado para poder dar um feedback de como isso está funcionando. A gente está na fase ainda de fechamento, de alinhamento, e provando as hipóteses, as ideias, né? Justamente porque é aquilo que o Fabrício falou. A gente leu aquela literatura justamente para ajudar a gente a tomar as decisões corretas. E tem muitas coisas que a gente teve que aprender mesmo, foi o dia a dia, e a gente leva esse aprendizado hoje, né? E, bom, um dos plugins que a gente utiliza aí para colocar aí o nosso pipeline de desenvolvimento, né? A gente está utilizando esse build pipeline view aí, que é um plugin do Jenks, que aí a gente consegue separar um que seria um projetão em várias fases, em vários processos, né? Então, a gente tem, por exemplo, aquelas primeiras etapas que a gente faz a integração do código, né? O CodePool, e aí ele passa pelos testes, né? Os testes de JavaScript, testes de Ruby, eu vou falar um pouquinho mais detalhado em cada uma dessas fases. Então, o teste de aceitação, aí tem um processo de geração de tag, a gente constrói um pacote, e aí começa a provisionar, começa a instalar esse pacote nos ambientes, né? O que está as ovelinhas pulando aqui são processos todos automáticos, então até aqui, depois que houve a integração do código, ele chega aqui praticamente até o processo de smoke test no ambiente, e aí existem passos que são manuais, né? Que exige, por exemplo, uma aprovação de alguma pessoa de quality assurance, né? As ovelhas não estão inclusas no plugin, a gente tem que voltar para o contato. Os testes em JavaScript, os testes unitários que a gente desenvolveu, são de JavaScript e de Ruby, e a gente viu a necessidade em vários momentos, por ser uma ferramenta que é para o público, né? Da Abril, de ter isso testado em todos os browsers. Então a gente tem essa pressão de ter que fazer funcionar do ES6 ao Dome 64, e bom, enfim, é uma gama gigantesca de modificações que tem que ser feitas, e isso vale desde o JavaScript até o CSS e outras coisinhas que a gente, às vezes, não consegue deixar muito fácil, então o teste tem que ser exaustivo. E no caso do JavaScript, por exemplo, a gente usou para fazer isso o JS Test Driver, que é uma bibliotecada do Google, que te permite fazer essa distribuição dos seus testes para diversos browsers, ele funciona num esquema de servidor e cliente, então você coloca nos servidores exatamente as máquinas, cada máquina ou cada browser que você precisa testar, e você instrumenta o código através de uma configuração que você passa e faz os testes em QUnity. Além disso, eles também têm bibliotecas adaptadores para Jasmine, mas a gente já usava o QUnity no produto, então acho melhor manter os testes. E os relatórios de cobertura a gente faz hoje com o LCOV, embora não seja o padrão que o Jenkins usa para testes unitários, para cobertura de testes unitários, lá ele usa um outro chamado cobertura, a gente faz uma conversão, mas o que o JS Test Driver gera para você hoje é LCOV. E uma parte importante é que em todos os testes que a gente precisa de tela, de fato montar um objeto DOM para você poder ter alguma coisa e fazer o teste ali, a gente precisou de um emulador de um ambiente gráfico, no caso a gente usou o XVFB justamente pelo fato de que algumas das máquinas, elas não são máquinas com ambiente gráfico, ela é uma máquina de teste que está lá em um repositório qualquer e ela não tem os browsers instalados, ela não é uma máquina gráfica, então a gente precisou usar essa ferramenta e também controlar um pouco da atividade dos browsers, a gente ficou meio que tentar manter o controle entre eles ali para não dar nenhum conflito no lado visual. Bom, então na questão do Ruby, não é um segredo, quando executa todos os testes de JavaScript, então ele executa os testes unitários com RSpec e já numa cobertura com o RCOV, nada de novidade. E aí o próximo passo é aqueles testes de aceitação. A gente utiliza o Cucumber com o Selenium Grid justamente pela necessidade de testar em vários browsers diferentes. Então a gente tem um servidor lá com o Selenium Grid para poder executar nos browsers. A gente utiliza o Spork para acelerar a velocidade dos testes, o paralelo justamente para executar, por exemplo, a mesma feature, o mesmo step com vários browsers ao mesmo tempo. Então a gente utiliza isso em paralelo justamente para fazer isso. E o VCR para facilitar, no caso de requisições externas. Então o VCR justamente para isso. Você consegue gravar como se fosse gravar várias fitas de todas as requisições externas que você for fazer e aí num segundo momento você pode executar esse mesmo teste sem precisar estar conectado na rede lá. ele vai simular exatamente como se fosse um serviço externo. Então isso também ajuda a gente na questão da velocidade dos testes. E depois tem um processo, depois que executou todos esses testes, esses três tipos de testes, aí a aplicação está madura, o suficiente, já digna de poder, de haver aí um tagueamento. Então a gente gera uma tag para essa versão que já foi aprovada em todos os testes e a gente utiliza essa ferramenta que é o Step Up, que é uma ferramenta que foi construída interna lá na Abril, que é um processo que a gente faz de Open Friday, que é uma sexta-feira por mês. Existe um dia lá programado para a gente poder criar coisas, testar algumas coisas. Então essa foi uma ferramenta criada interna lá e a gente utiliza ela no tagueamento justamente porque é uma ferramenta baseada em notas. Então ela é basicamente um upper para o Git e aí você gera notas para os comícios que você fez. Por exemplo, para documentar aí um change log, um release notes das alterações que você está fazendo. Então no momento que você criou essas notas, aí ele automaticamente altera o número da versão, o major, minor, dependendo da maneira que você for configurar e gera essa versão e joga no Git. Então é basicamente isso que faz essa fase. E após isso, existe a parte da geração do pacote. A gente precisa gerar esse pacote para poder ser aprovado nos outros ambientes. E para a geração desse pacote, que é inclusive o que a literatura fala, ela diz que precisa ser gerado esse mesmo pacote e ser testado nesses vários ambientes. Para fazer esse pacote, a gente decidiu utilizar o RPM. Por quê? Porque o RPM, ele traz umas possibilidades, sei lá, uma delas é poder você extrair todas as informações do RPM. Então é fácil de você instalar, desinstalar. Então ele traz, na verdade, uma série de benefícios da gente estar utilizando a forma de pacotes. Antigamente a gente utilizava para esse processo de deployment o Capistrano. Mas segundo a literatura, não é tão aconselhável você reconstruir. O Capistrano, de alguma certa forma, ele reconstrói esse pacote. Então a gente prefere a questão do RPM justamente para manter esse pacote e ser trafegado entre os diversos ambientes e ser aprovado. E para poder fazer isso, toda essa parte que mescla, que junta, que cola todos esses processos, a gente usa muito o ShareScript para poder fazer o gerenciamento dessas tags, a geração das tags, para poder fazer o gerenciamento e a geração desses pacotes RPM, para poder fazer o provisionamento ou pré-provisionamento de muitos dos ambientes que a gente está trabalhando hoje também. A gente usa o ShareScript e também para poder promover o pacote. Esses pacotes vão sendo promovidos em diversos ambientes e quem faz toda essa promoção é isso. E a equipe acredita muito que o uso do ShareScript aproximou muito as equipes de operações e de desenvolvimento. Porque muitas vezes o programador, a gente mexe com o Linux, sabe um tanto de ShareScript e tudo, até mexer, faz comando, mas os caras de operações usam isso muito mais. Eles são muito mais avançados nessas questões. E usar essa mesma linguagem ajudou a melhorar a comunicação. A gente sabia, estava falando a respeito das mesmas coisas. Então, ficou mais fácil também de fazer. É um aconselhamento que o Devilship Team dá para todo mundo é usem ShareScript. Se você é desenvolvedor, use o de ShareScript. Foi uma questão de gosto, a gente poderia ter feito isso de outras maneiras? Certamente poderia. Mas a gente pensou também na questão da comunicação entre os times que é importante para uma iniciativa de DevOps. E, especialmente no caso do ShareScript, a gente usa também para fazer... A gente usa uma forma de distribuir. A gente se deparou com esse problema de como distribuir o ShareScript, que é comum a todos os projetos, ou que vai ser comum a todos os projetos, entre os diversos times. E a ideia é que, assim, a gente anda estudando de diversas maneiras ainda, e uma delas seria, por exemplo, transformar isso em genes para você poder distribuir isso de uma maneira tranquila, ou ter um repositório comum de ShareScript, onde todos os projetos poderiam baixar de lá essas coisas. Os scripts são feitos de forma totalmente agnóstica, você só precisa passar uma série de parâmetros, eles resolvem boa parte dos problemas para você, dão as saídas corretas, que o Jenkins é capaz de entender. Então, é bem tranquilo de você usar, dado que você distribua adequadamente. Então, a gente tem aqui um exemplo de como a gente definiu esse processo de promoção dos RPMs. Então, após ter passado por todas aquelas fases de testes no servidor de integração contínua, ele automaticamente vai para o Dev Approved, que está possibilitado de ambientes poder instalar esse pacote a partir desse repositório. Então, você imagina esses pregadores aí como repositórios IUM, e aí você promove esses pacotes para esses repositórios, e aí existem os ambientes que enxergam os seus repositórios específicos. Então, isso é para evitar de acontecer merdas. Por exemplo, eu vou instalar um pacote em produção de algo que acabou de estar entregado lá em Dev Approved, só que ainda não houve os processos de aprovação necessários para realmente aquilo para a produção. Então, a gente fez essa definição de realmente deixar em repositórios separados, havendo essa promoção. Então, uma coisa que vai ser instalada aqui não enxerga aqueles outros repositórios lá. Então, é justamente para evitar esse tipo de merda. Então, no momento que está num repositório Dev Approved lá, o ambiente de QA já consegue instalar esse pacote, e depois de todas as instalações, existe um processo de smoke test, que é justamente... São os testes iniciais aí, só para saber se a aplicação foi instalada corretamente, se está tudo no ar, se está tudo de maneira adequada. Então, ali pode ter alguma aprovação específica nesse ambiente, aí ele é promovido para o QA Approved, então esse processo é trigado manualmente ali naquele plugin do Build Pipeline, aí foi para criar a boot aqui da mesma maneira, está disponível para ser instalado em stage, existe um processo de smoke test para provar isso, e assim por diante. Então, dessa maneira que a gente definiu. E o processo de rollback, também a gente está utilizando a questão do JavaScript, então se você instala ele em várias máquinas, depois você precisa fazer o rollback nessas várias máquinas, então a gente está utilizando um Yung Downgrade, eu ia colocar o comandinho aqui, acabei esquecendo, mas Yung Downgrade, e aí você passa a versão que você quer que seja a correta, então ele já faz a desinstalação do pacote e instala a versão que você espera. Então, essa é a maneira do rollback. E o provisionamento e virtualização das máquinas, como eu disse, a gente utiliza para fazer esses testes de provisionamentos, o virtualbox, junto com o Vagran, então é lá, é o, inicialmente, onde a gente vai provar aqueles scripts de Puppet que a gente escreveu. Então, no Puppet, por exemplo, a gente configura coisas no tipo de host que tem que estar lá nas máquinas, permissões de arquivos, permissões de pastas, a gente configura banco de dados, um MySQL Master, um Slave, se precisar um Verge, então, dependendo do ambiente, a gente tem tudo isso provisionado lá. E é importante a equalização desses ambientes, então, por exemplo, para aquele ambiente de Dev, que é quase um QA, aí tem um ambiente de QA, depois tem um ambiente de Stage, todos esses a gente tenta manter uma estrutura parecida com o que tem na produção. Então, se tem um Master Slave, a gente vai provar isso em cima de um ambiente que tenha um Master Slave. Se tem um balançamento entre dois web servers, a gente vai ter isso também replicado nesses ambientes, tanto em Dev quanto QA, Stage e assim por diante. Então, isso aí é importante também para a gente provar justamente essa questão do deploy. O deploy não vai ser executado só na produção, na verdade, a gente já provou isso em todos os ambientes, para saber que está tudo executando corretamente e que na produção também vai executar da maneira esperada. E um ponto importante aí é que os scripts de Puppet, eles foram escritos em conjunto pela equipe de desenvolvimento e pela equipe de operações, de forma que é legal. O desenvolvedor aprendeu lá a configurar um Varnish, saber como faz para ter um Master, um Slave de um banco de dados, são coisas que em geral ficam na mão de infraestrutura, mas que quando você Puppetiza essas coisas, você permite que vire um script e que você ganhe o conhecimento de como implementar aquilo sem necessariamente ter que ir lá fazer mil vezes em uma máquina. Você vai testando o Puppet, ele vai, é muito fácil de usar, a maioria de vocês deve conhecer, ou todo mundo deve conhecer, e é bem interessante. essa troca desse conhecimento, esse compartilhamento e a divisão de tarefas. A gente teve tarefas divididas em certos momentos, mas sempre que a gente teve essas tarefas divididas, foi olhando que lá na frente elas iam ser juntadas de novo. Estudar o Puppet foi um desses exemplos que a gente usou ao longo do caminho. Então uma dificuldade que a gente teve durante o caminho é, pô, legal, você provisionar uma máquina com o Vagran é super fácil, você define lá o Vagran file e aí já sai provisionando. Ok, mas aí a gente tem outros ambientes que não são esses locais que, por exemplo, você subiu uma máquina em QA, a máquina está crua lá, como você vai fazer o provisionamento inicialmente se não tem nem Ruby lá, se não tem nem Puppet lá? Então essa foi uma das dificuldades que a gente passou durante o processo, então a gente criou um script que é para fazer esse provisionamento inicial, então ele se loga na máquina lá, já faz alguns provisionamentos iniciais e a gente tagueia essas máquinas de forma que a gente consiga informar o ambiente que é aquela máquina, se é stage, se é dev, se é QA e tem outras variáveis que o próprio factor ele já possibilita a gente utilizar essas variáveis dentro dos scripts Puppets. Então esse tagueamento inicial das máquinas a gente utiliza para poder já falar assim, não, essa vai ser de QA e vai ser uma AWS, uma web server, então o provisionamento na hora do Puppet ele já vai saber o que fazer, ou então é uma máquina slave, então o provisionamento vai ser esse, então isso é importante. Essa Jam, Vue, ela facilita a gente, por exemplo, para montar templates, para usar alguns templates prontos, então ela adiciona os comandos ao Vagran que fala assim, por exemplo, mostra quais são os templates disponíveis, aí ele vai mostrar lá 300 versões de Ubuntu, não sei quantas de CentOS, de Windows, quem quiser fazer uma máquina de produção em Windows, então ele te dá essas possibilidades, e aí a partir dela você consegue adicionar ela ao Vagran e aí você cria uma máquina, improvisando uma máquina com esses templates que essa Jam oferece, o Vue oferece. E esse esforço todo, todo esse ambiente, essa criação dessas diversas máquinas, e são muitas máquinas, a gente fez usando o Cloud Stack, que mostra para a gente o quão importante foi que o processo de DevOps e de Continuos do Libro fosse abraçado por todas as equipes envolvidas, porque foi um esforço que quando a gente começou não existia Cloud Stack em nenhum lugar no Abril, e isso foi criado ao longo do processo, foi configurado, teve problemas, teve soluções, até que a gente pudesse ter um ambiente completo, e a gente hoje não usa API, mas eles também tem uma API que você possa provisionar máquinas de uma forma bem simples, a gente hoje usa um dashboard, o restante quem faz é Internet Puppet, do Script, então foi uma iniciativa bem importante manter, criar esse ambiente, porque muitas vezes para fazer essa iniciativa de ter muitas máquinas de diferentes ambientes, você tem uma morosidade grande, dependendo do tamanho do processo, do tamanho da empresa, então ter esse tipo de ferramenta foi essencial para que a coisa saísse, e saísse logo. E pelo fato de estar na nuvem, então trouxe a facilidade para a gente poder criar as máquinas que a gente precisa, e já sair trabalhando, se fosse em outras épocas, a gente teria que abrir um chamado para vir em tais máquinas, e ah, não pode ser duas, tem que ser uma só, então usa a mesma, e com o fato do CloudStack, a gente já consegue criar duas, três instâncias, quatro instâncias, uma cada uma sendo uma coisa, então isso facilita esse ponto. isso aí, do Luiz. E se está em quantos porcento funcionando? 80%, 100%, 70%, 30%, uma quantia? Do que a gente falou aqui, está tudo funcionando. 100% Tudo funcionando. A gente tem até a produção, provisionado, só que agora a gente está em fase de fazer essa análise para ver como vai ser essa chave, essa mudança de chave. pequena produção, já são mais web service, já tem uma, já precisa de uma infra um pouco mais parruta, né? Não tem, como o platform não está em produção, produção, mas a gente já está no mesmo production-like, assim, já está, o problema agora é lidar com a fase de troca mesmo, com esse estágio de... Não, não, não é bem funcionando na nossa máquina, está funcionando em ambientes já provisionados com as mesmas coisas que tem em produção, eles não têm obviamente a mesma carga da produção, isso é claro, mas os mesmos bancos de dados com toda a informação funcionando, assim. A gente considera esse um estado um pouco bem melhor do que está funcionando na minha máquina, assim, bem... Existem os servidores hoje, antes do DevOps, então esses servidores continuam funcionando, e existem os servidores pós DevOps, que é o que a gente espera que sejam os oficiais depois da gente terminar esse trabalho. Sem falar que o processo mesmo do Pipeline, de Continuous Integration, já está utilizando toda essa maquinaria já, então, até a Stadia, isso não é mais um projeto em análise até a Stadia, a gente já usa isso no dia a dia, no desenvolvimento de feature, na criação de código, na manutenção das coisas todas, isso já está sendo usado largamente mesmo. Quando você está estudando virtualização, está tudo numa máquina esses caras que fazem os testes, você já era um grande monte de cara, não sei, ou é uma máquina diferente de virtualização? São máquinas diferentes. São máquinas diferentes? Porque se você podia, na verdade, se você quiser subir uma máquina física e colocar um monte de virtualizados para testar, também resolveria, né? Ah, não, você quer dizer se são máquinas diferentes, é isso que eu ia perguntar, você quer dizer se são várias máquinas virtuais e são a mesma máquina... Sim, é isso mesmo. Vocês chegaram a pesquisar Linux Containers, para o Linux na época, porque o Linux Container talvez tenha um... tipo, a carga ali é bem menor que a virtualização, né? Por usar, tipo, os AC Groups, eu acho que talvez seja melhor. Perfeito, perfeito. E a gente não chegou a explorar essa... Talvez vale a pena. E outra coisa também, quem está gerando os RPMs para vocês? A gente fez um Charles Kit para gerar esse RPMs. A gente sabe que tem algumas jams, tem o FPM, que é uma jams para poder gerar, a gente não utiliza essa. É que o FPM gera com o ar, né? Na verdade, ele não segue o processo do RPM mesmo, de geração de pacotes. Isso. Na local app, a gente usa um esquema diferente. A gente criou, na verdade, um cara que gera pacotes, né? Baseado nisso, ele cria uma estrutura para Debian e para... Vocês usam o CentOS, né? Isso. A gente cria para Debian e CentOS, talvez vale a pena dar uma olhada até no GitHub, né? A gente tem essa preocupação justamente por causa da arquitetura das coisas, né? Então, como isso vai rodar em vários locais, a gente se preocupou um pouco com isso e foi meio que por isso que a gente decidiu fazer uma geração própria, né? E outra coisa também, vocês decidiram escolher o Charles Kit, né? Mas o pessoal de operação de vocês não tinha mais vivência com o Python, por exemplo, que é uma coisa que, geralmente, os cidadinins mexem bastante com o Python, né? Tem. Cara, tem, mas eu ainda acho que o Shell ainda é mais... é mais... evidente, assim. O pessoal usa bastante ainda, assim. Então, eu não me lembro de nada muito grande lá feito com o Python, não. O que eu costumo ver, assim, de Charles Kit e Python, é que, geralmente, a galera faz muito Charles Kit e descobre que é uma trampa de ficar mantendo e passa para o Python. E aí, geralmente, quando eles começam a crescer mais, eles começam a mudar de olho, né? É, eu acho que isso aí é totalmente de gosto mesmo, né? Tem muitas pessoas da equipe que gostam de Charles Kit, tem outros que preferem fazer em Groovy, tem outros que preferem fazer em Python, mas acho que o... é justamente a manutenção que você falou e o gosto mesmo da equipe. Acaba que não tem muita diferença. hoje eles estão os que... na verdade, hoje todos, mas os que são comuns para um repositório comum a todo mundo, mas os Charles Kit que pertencem ao projeto, eles são tratados como o código do projeto. Então, isso é uma das coisas que na literatura a gente encontra muito, né? Todo código ao redor, todo o script ao redor da sua aplicação tem que ser tratado como uma aplicação, tem que ser com o mesmo rigor, mantido no mesmo repositório, para que isso facilite as diversas etapas. Você está usando o Sharescript, você usa alguma coisa para testar isso? Para testar isso? Então, na verdade, a gente tem feito mais assim, não usando nenhuma ferramenta específica. Como eles são bem de saída, as saídas do Sharescript são bem específicas, a gente tem uma sequência de comandos e a gente vai testando a cada comando a saída e tudo mais. Hoje a gente tem feito meio manualmente, mas é que está no começo também essa parte do Sharescript ficar mais internalizado no diário, né? Mas hoje a gente tem feito testes mais que meio que manuais, assim. E a gente tem os ambientes usando Jenkins, então fica fácil de você ver se o processo está funcionando ao longo do caminho. Ok. Ok. Perfeito. Obrigado. Obrigado.